E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o nosso projeto de Mega Noob 6 E vamos fazer agora a fase do Plant Man Energia solar, área esquecida, flower fancier Deixa eu só ver quanto que tá minha vida Ainda tenho mais um de vida então... Preciso, eita Sai Ahn, vai ficar me seguindo né Tá bom Pra poder botar ele disfar... Disfarçado Como que... Sai, sai Como que eu não vi ele ali Não, como eu não vi ele tudo bem Mas como... Sei lá o que que eu ia falar Eu buguei a minha mente aqui Tá, só vamos pegar essas coisas aqui Acho que eu não tenho dash Pronto Assim eu consigo fazer Carrega E vamos pra cá Opa, meu bom Tudo bem Opa, como assim Vamos com calma Ah, achei que ele ia passar Eu não gostei Eu não gostei muito dele não Menos ainda de vocês Foi Zoyudo 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 já foi derrotado Deixa Zoyudo Deixa Zoyudo aparecer aqui Eita Pronto Pronto Derrota Quando ele vier pra cá ele também vai ser derrotado Vou cair aqui no canto O Guia não falou nada sobre TE É, tá explicado o que que o Guia não falou nada O Ed O Ed Tá bom Ah, mas o Ed Ele me entregou um Energy Tank Porque eu não pedi É, faz sentido Opa Zé Gorila Tá Eu sei que isso aqui causa bastante dano nele Perfeito Ele não tem barra de vida mesmo Prosseguindo pra cá Se eu vou usar um pouco disso aqui Ele causa um dano até que bom Se os inimigos vierem Contar alguma coisa Eu não consegui acertar esse dali O dia tá acabando Eita Tá Vem cá Toma Isso Tá Sobe Sobe Isso Vamos carregar mesmo que seja um pouquinho Vai valer a pena provavelmente Eu vou usar o Windstorm Pra ser útil Boa 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 Tá bom Eu achei por um momento que ele ia ser acertado ali Mas Felizmente não Tá Tá bom Por um momento eu achei que ele iria Conseguir Sai daqui Conseguir Perfeito Tá Vamos Hum Isso é questão de necessidade Ah Isso daí eu considero Miss click Miss click Miss click Eu não vou deixar não Tá bom Vamos lá Recarrega isso aqui Vai que eu preciso E o Nightman também que eu estou usando muito De novo você De novo você cara Deixa eu ver se eu utilizar o Nightman ajuda em alguma coisa Eu não sei Não sei na verdade Eu não sei Eu não sei Tanto bem sincero eu não faço a menor ideia Mas Utilizar esse daqui ajuda É quando eu acerto É quando eu acerto Meio de uma lei de bobeira Eu demorei muito para reagir Hummm Hummm Eu vi isso Eu vi isso Prontando comigo Tá bom Eu vou lembrar disso Eu vou lembrar disso Eu vou lembrar disso Vai você de novo aí Seja Eliminado Você também Sai Sai daqui Sério Tá bom Eu posso só Ah Saca Não tem problema Ótimo Não me causou dano Hummm Vou ter que enfrentar o Gorila de novo Tá bom Vamos enfrentar usando o Fireman Ataque do Fireman Ah Três Entre aspas Três golpes É suficiente O ruim é que eu gastei muito Eu queria ter gastado tanto Mas tá bom Eita Ah Ah Eu posso tomar esse dano mas Eu me esqueci de você Ah Eu queria Será que ele volta? Volta Ah Achei que ele ia me dar alguma coisa Ou nada Ah não tem peixe aqui Achei que tivesse Dois coelhos com uma caixa d'água só Caixa d'água? Nem nunca ouviu esse ditado? Não Nem eu Então como é que... Exatamente Eu consegui errar o peixe Perfeito Sacanagem isso do jogo Ah então você vai voltar Vou Esse daí eu vou Esse daí eu achei sacanagem Não Eu achei que Eu tava aqui porque eu achei que ia ter alguma coisa importante Mas assim Ô joguinho sacana hein Vou ter alguma coisa aqui em cima vai Vou começar pulando Pulando não Vou Fazer atirando Passar atirando Pelo jeito Vai 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 Sai Vai ter por esse lado Parece que não Mas eu não confio Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não Eu realmente não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo pular alto Como é que vocês vão pular alto? Eu vou voltar Porque esse daqui Não tem como Eu tô tentando entender Como é que Pera Eu acho que eu entendi Acho Ênfeso no acho Eu não entendi Como é que isso aqui funciona Ah é que quando ele tá próximo Ou O neia Esse peixe também atrapalha Eu não tô conseguindo Eu realmente não tô conseguindo Tem um Um timing correto Alguma coisa assim Um 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 Eu acho que é. Eu acho que é. Não faz sentido isso aqui. Pelo menos na minha cabeça, não. Eu queria muito aquilo. O jogo. Se eu morrer por HP, eu vou considerar agora. Morrer por esse daqui, não. Eu nem sei como é que isso aqui funciona. Como é que eu desviei daquilo? Não faço a menor ideia. Tá. Estou conseguindo. De algum jeito. Não. Não, não estou conseguindo. Caramba. Ele chega mais perto. Só que se eu chego mais perto, eu vou... Eu vou... Ferra. É o outro ali que está tendo dificuldade. Eita. Pula. Calma. Eu vou morrer. Eu não vou usar não. Você disse que ia considerar se fosse. Eu não estou entendendo como é que funciona essa bundega. Você está indo contra o que você mesmo falou. Eu não vou considerar não. Esquece. É muito chato passar dessa fase, dessa parte. Consegui. Me salvar. Tá. Vamos tentar. Consegui. Então, vamos fingir que foi. Eu não entendi como é que funciona isso daqui. Tá bom. Tem quantas vidas? Uma vida. Tá bom, vai. Vou salvar aqui, Albreme. Não, não vou nem salvar, porque eu vou perder essa vida aqui. Mas já perca essa vida aqui logo. Melhor coisa. É o Plantman, tá ótimo, tá valendo, eu ia ter que perder de qualquer jeito, e qualquer hit que eu tomasse ia dar esse problema, pronto, agora sim eu posso fazer, e é o Blizzardman que dá pra usar aqui né, o Fireman faz alguma coisa contra ele, seria legal se o Fireman por exemplo, quebrasse o escudo dele e queimasse, eu vou tentar isso porque, sei lá, parece que é algo que funcionaria, não, infelizmente não, não é, eles perderam uma grande oportunidade, a Blizzard Tech, isso toma dano, é só isso que ele faz, eu tomei dano pro inimigo que não faz praticamente nada, eu tomei dano pro inimigo que não faz praticamente nada, eu tomei dano pro inimigo que não faz praticamente nada, tá vamos voltar, coloca aqui, agora entendo, é só ficar longe e pular, agora não consegui derrotar ele, é bem tranquilo, hum hum, sei, vou usar o escudo de folha dele, é eu to péssimo com isso, escudo de folhas, paper de folhas brianharés,手 de folhas, carruja, que gefразами, as duas das 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 do치는 purposes, muito bom, ok, porque nós autres podemos dar um limite daquilo, bomisheriatamente, e agora entramos agora em abenço ou talvez jogar um e-mail com essas das 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 de programam laeti da Eita, calma, calma, não é pra tanto. Estou trapaceando demais. Chiu. Chiu porque eu tô no finalzinho desse chefe. Eu não vou aceitar perder assim por bobeira, não. Agora eu posso ficar gastando a rua disso aqui, que não tem problema. Ah, mas assim não foi justo, não vale a pena. Olha, eu ia conseguir derrotar ele se eu usasse até o energy tank. Então, olhando por esse ponto, pelo ponto de... Tá, você conseguiu o Plant B, que ia ser Plant Barrier, e o Rush Jet Adapter. Tá, mas agora a minha justificativa. Como no meu caso, eu já tava no finalzinho da vida dele, se eu usasse o meu energy tank, eu ia conseguir de qualquer jeito. Então, eu não vou considerar. Realmente eu vou aceitar isso e... É. Tá bom. Vamos lá, o Centauro. Centauro humano. Eita. Não, eu não preciso de nada disso por enquanto. O que eu preciso é de... Os poderes do Knight Humano. Tá bom. Dá pra acertar ele, isso. Ótimo. Ah, não. Tem que esperar um pouquinho. Não, o que que eu tô fazendo? Apertei pra baixo e... Vou botar. Olha, como eu já disse anteriormente, vou repetir. Nessas fases que eu já passei, eu não tô nem aí de usar... Essas coisas. É porque... Não faz diferença usar ou não. Tá. Podia ter só ignorado aquele peixe. É, ele não é um peixe de verdade, então... Ele é só uma... É. Ele é só uma máquina, então... No caso de ser só uma máquina, eu não preciso... Obrigado, jogo. É o jogo falando... Não usa não. Eu te dou uma vida. Tá bom, jogo. Só porque você foi muito bonzinho comigo. Tá, vamos vim pra cá. Ah. Eu atirei, só que não tinha nada. Tá bom. Nossa, todos foram derrotados. Eu deixo de conseguir coisas ali, mas não é de boa. Tá. O que eu sempre acho que aqui vai ter chefe? Fico muito com isso na cabeça. Ah, vai ter chefe. Não, vai ter chefe. Tá, isso aqui não vai me ajudar muito. Vou usar isso aqui. Toma. Voa! Era pelo que deu pra ver. Nossa, eu ia precisar da arma do Nightman pra derrotar ele aqui. Ups! Ups! Temos um grande problema aqui. Ahm... Alguém podia... Dropar... 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 Não tô conseguindo falar. Dropar... Para mim. Calma. Alguém de bom coração... Quer dropar pra mim. Algum recarregador... De arma? Tô precisando. Se não me engano, o Ed vai aparecer aqui, não vai? Oi, Ed. Quero um recarregador de arma. O Ed. Você tá me fazendo... Eu quero, mas não. Não, dessa vez não. Quero um recarregador de armas. Não, Ed. Recarregador de armas. O Ed. Não tinha tido essa parte, mas eu quero... Isso. Caraca, o Ed, ele... Ele me escuta. Só pode. Muito obrigado, Ed. Sério. Muito obrigado. O Ed me escuta. É incrível isso. Eu já ia usar. Eu já ia usar. Ah, usar no Fire Blast. Coitado que tá na água. Usar. Por que não? Aqui. Ele vai acertar... Embaixo. Vou dizer, na teoria, eu deveria acertar. Na prática, ele não tá acertando muito, não. Mas tá bom. Deixa eu ver. É, apesar de que... Não adianta nada ficar ali. E check. Já acabou. O que é mais fácil fazer isso aqui? É. É meio que uma... É meio que uma... Eita. Quase. Meio que uma... Proteção, entre aspas. É. Eu não sei o que que era pra acontecer ali. Ah tá, era pra acontecer isso. Fui muito apressado da última vez e não vi o inimigo caindo ali. Eita que eu esqueci de você. Eu vou usar isso aqui. Isso é uma boa provavelmente. Ou não. Isso. Ele não droppou nada mesmo então? Tá, vamos ver a transformação do Jet Mega Man. Jet Mega Man. Hum, interessante. Eu achei que eu teria que carregar alguma coisa assim. Tá, eu não posso carregar minha arma pelo que eu tô vendo aqui. Mas eu consigo voar em um bom período de tempo até. Interessante isso. Tá, vamos salvar o jogo aqui. Como a gente sempre faz. E vamos lá. Esse vídeo até que tá sendo bem longo. Interessante. Tá, o Homem Centauro. Não, que eu perdi ali o golpe. Falta pouco. Mais um tiro e ele já era. Tudo certinho. Eu ainda errei um golpe, que senão teria um pontinho ali ainda pra mim. Mas tá bom, tá bom. Tá valendo. Tá valendo esse. Perfeito. Tá. Você conseguiu o Cannon Flash. E o Beat T Parts. A letra T do Beat. Perfeito. Excelente. Pera. Eu não tinha o botão aqui por lá. Acho que não. Acho que eu tô confundindo. Bom, mas é isso. Vamos finalizar este vídeo por aqui. No próximo vídeo vamos enfrentar o menino Thalma Hulkman. Senhor Machado. Bom, mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos próximos dias pra ver os vídeos dos outros membros aqui da Elite Clássicos. Meu canal principal tá aí na descrição caso queiram conferir. Esse vídeo ficou bem grande. Então eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente continua no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.